...porque a gente sabe que esse aquariozinho é muito hostil, então podem vir para cá. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cadeiras. Então a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as violações de direitos humanos sofridas pelas famílias da ocupação urbana Morar Bem, do bairro Gamileira, nos municípios de Águas Formosas. A presidência... Os correspondentes não precisam ler. Deixa eu para ler na reunião ordinária. Bom dia, boa tarde, né? Mais cinco minutinhos, gente. Tá bom? Aí vou suspender os trabalhos e a gente retoma só para a nossa querida Bia poder participar, não é isso? Então tá bom. Então estão suspensos os trabalhos. Para poder estar aqui nessa audiência pública, lutando pelo direito à moradia. Eu sei muito bem, porque eu venho dessa luta, da luta por moradia, sou militante de luta por moradia há muitos anos, sei o sacrifício que é, às vezes, reorganizar a família para conseguir viajar e lutar por moradia, ir numa manifestação, às vezes ser ameaçado pelo patrão de que vai perder o emprego, mas falar, vou perder o emprego, mas não vou perder a minha casa. E as mulheres sempre à frente nessa luta, né, gente? Então, saudar vocês, cumprimentar vocês, dizer que essa audiência pública, ela, infelizmente, não aconteceu na última semana, porque muitos deputados não estavam na casa, mas hoje eu fiz questão de estar presente aqui junto com a Bia, presidindo essa audiência pública, para que vocês pudessem ter esse espaço importante na Assembleia Legislativa, para avançar nessa luta tão importante. E vocês vão ver, eu vou ter que ficar aqui o tempo inteiro, porque tem deputado aqui que gosta de atrapalhar, mas nós não vamos deixar, vamos garantir que essa audiência aconteça, que vocês tenham aqui a fala garantida e os encaminhamentos para essa luta tão importante, não é verdade? Então, gente, vou primeiro compor essa mesa aqui, essa mesa de reunião, justificando também que a Beatriz Serqueira, né, minha colega, está na comissão que ela faz parte, que é a Comissão de Administração Pública, votando os projetos. Por respeito a vocês, que viajaram 10 horas e estão esperando, ela me pediu para iniciar, mas logo mais a Bia vai estar aqui, eu transfiro a presidência dos trabalhos para ela também. Então, vou chamar aqui para compor a mesa, o Ailton Rodrigues Magalhães, que é defensor público do Estado de Minas Gerais, coordenador da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Querido Ailton, está nos acompanhando online, obrigada pela presença, Ailton. Luiz Otávio Martins Cruz, gerente de qualidade do solo e áreas contaminadas da FEAM, representando o Reinato Teixeira Brandão, presidente da FEAM. Não se encontra presente. Está aí? Pronto. Então, FEAM, chega mais para compor a nossa mesa. Agora, vou chamar também a Betânia Gonçalves, que é diretora da Associação Morar Bem. Vou chamar o Vitor Honório de Santana, servidor público municipal aposentado e técnico agropecuário, e apoiador da Associação Municipal Morar Bem. Manuel Messias de Jesus, diretor da Associação Morar Bem. Forlã Souza Freitas, advogado da Associação Morar Bem, virtualmente presente nessa audiência pública. E Bianca Pataro, assessora da mesa de diálogo e negociação do Estado de Minas Gerais. Nós vamos incluir também Jussara Borges, advogada popular, que integra o Instituto Esperança Maria, apoiadora da Ocupação Morar Bem. Então, Jussara também fica convidada aí para fazer as suas considerações. Bom, pessoal, antes de passar aqui para as primeiras falas, combinando assim a dinâmica de que a comunidade fala primeiro, depois a gente ouve os representantes públicos, queria dizer que a luta por moradia é uma luta árdua, mas a gente tem tido avanços importantes nos últimos anos. Por muito tempo, a condição de moradia de uma pessoa determinou o acesso dela ou não a vários outros direitos e políticas públicas. O acesso à água, o acesso à luz, às vezes o direito de consultar num posto de saúde até. O direito à moradia também marca uma história de preconceitos com aquelas pessoas que ocupam por não ter outra alternativa. A gente sabe que, no Brasil, para você comprar uma casa, para você comprar um terreno e construir uma casa, não é possível para muitas pessoas, em especial para as mulheres, chefes de família, com filhos, que não têm renda suficiente para acessar a moradia pelo mercado. Por isso é tão importante as políticas habitacionais. E a gente teve, talvez pela primeira vez na história do Brasil, em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida, que, de fato, construiu milhões de unidades habitacionais, mas, ainda assim, não conseguiu chegar em todas as pessoas. O Minha Casa Minha Vida voltou agora com o Lula, aperfeiçoado, porque garante mais espaço, mais dignidade, mais inserção na cidade para as pessoas. E nós estamos participando dessa reconstrução com o governo Lula, para que a gente consiga entregar muitas unidades habitacionais para o povo. Mas é importante lembrar que a unidade habitacional faz sentido quando a casa da pessoa não está construída, ou quando a pessoa está em uma área de risco, está em uma área que tem que ser reassentada. Quando a casa já está construída, a comunidade já está consolidada, vocês já são uma comunidade, nós precisamos de políticas de regularização fundiária e urbanística, avançar no acesso à água, à luz, e enfrentar o assombro dos despejos. A gente fala que tem dois efeitos do despejo. Um é quando ele acontece, que é a maior covardia que pode acontecer contra uma família, destrói uma família, mas, antes mesmo dele acontecer, ele tira o sono das famílias, coloca a comunidade em depressão, coloca as pessoas incertas sobre o seu futuro, e, muitas vezes, vulneráveis à pressão de empresários, da polícia, do Estado, do prefeito, o que é lamentável. E, pelo que a Bia me falou, é uma situação parecida com a que vocês estão vivendo. Acontece que, em anos recentes, o meu partido, que é o PSOL, entrou com uma DPF, uma ação lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, para dizer que não podia acontecer despejo na pandemia. Vocês lembram dessa história? Falando assim, olha, nós estamos em uma crise sanitária. Se a recomendação para todo mundo é ficar em casa, como você vai aceitar despejos? E, de fato, a gente conquistou a suspensão dos despejos, a maioria deles, porque algum ou outro foram feitos quando a comunidade não se articulava, quando alguém não ficava sabendo, mas, em geral, conseguimos barrar os despejos durante a pandemia. Só que aí passou a pandemia e veio o pandemônio, não é, gente? A situação das crianças fora das escolas, a situação da fome, a situação da pobreza. E a gente percebe que o risco que a população brasileira sofre quando é despejado não é só de pegar a Covid. É de ter uma depressão, é de ver a sua família perder a referência num posto de saúde, num tratamento. É o direito de um idoso, de uma criança que mora na comunidade. Então, nós conseguimos que o STF impusesse que não pode ter despejo de qualquer jeito. Se você quer remover uma comunidade, você tem que dar alternativa para ela. Tem que ter cadastro, tem que ter alternativa, tem que ter solução. E outra coisa, a demolição da casa é a última coisa se não tiver jeito mesmo. Porque existem muitas leis e muitos instrumentos para regularizar as moradias. Nesse sentido, nós fizemos recentemente nessa Comissão de Direitos Humanos, que debate muito o direito à moradia, uma audiência pública que reuniu, assim, muita gente, muitas comunidades, e que o Tribunal de Justiça reforçou o compromisso dele com o cumprimento da DPF, de não permitir que os despejos humanos aconteçam sem respeitar o que foi determinado. Então, acho que essa audiência pública é muito importante para perceber a situação que vocês estão vivenciando e acionar esses órgãos para que os direitos que foram conquistados pela luta de pessoas como vocês, de mulheres como vocês, sejam garantidas. Não é isso? Então, esse é o nosso objetivo. Dei aqui minhas primeiras palavras também, porque é uma pauta que a gente acompanha. E agora, bora debater. Vou passar aqui, no início da nossa audiência pública, para a Bethânia Gonçalves, diretora da Associação Morar Bem. Começar pelas mulheres, já que elas são a maioria na luta por moradia, não é, gente? Então, Bethânia, com as suas palavras. Boa tarde a todos os ouvintes dessa casa. Primeiro, eu quero agradecer vocês por este espaço, vocês que estão nos recebendo. Quero agradecer à deputada Bia por estar nos ajudando nesse momento tão difícil. Para quem não me conhece, meu nome é Bethânia Gonçalves, sou mãe sólida de quatro filhos e estou na direção da Associação Municipal Morar Bem. Essa associação que foi criada para defender 426 famílias, ou mais de 426 famílias, que estão cadastradas no projeto habitacional Morar Bem. Esse projeto que foi criado com tanto amor, eu falo que colocou tantas expectativas no nosso coração, porque eu também sou uma cadastrada, que há mais de cinco anos recebi a promessa que iria receber o meu lote para conquistar a minha tão sonhada casa própria. Não só eu, mas meus companheiros que estão aqui e as famílias que estão nos acompanhando neste momento. mas que, infelizmente, pelo fato da nossa cidade ter muitas manobras políticas, esse projeto tão lindo foi embargado. Vou explicar as circunstâncias da situação para vocês. O projeto estava em andamento, a área que foi comprada, desapropriada, era uma área rural, do nosso vizinho lá, um fazendeiro vizinho, era uma área rural, logo virou uma plantação de eucalipto e, então, o prefeito anterior desapropriou essa terra para dar para essas famílias. O projeto estava em andamento, as máquinas já estavam na área trabalhando, já tinham abrido ruas, já tinham plantas, a planta do projeto já estava criada. Estamos aqui com um engenheiro que, da época, ele vai estar passando mais profundamente para vocês dessa situação. Mas que, por uma denúncia, do qual disse que tinha tirado 40 caçambas de entulho e o entulho era podas mesmo da plantação de eucalipto que estava no local e colocaram, relataram que lá tinha 40 caçambas de lixo. Então, relataram que lá era um lixão. E nós entendemos, sim, que foi manobra política para que o prefeito da época não entregasse o loteamento. Porque, infelizmente, na nossa cidade é um lugar pequeno onde a política fala mais alto. E, infelizmente, nós que somos pessoas simples, simplesmente temos que sentar, cruzar os nossos braços e nem sequer lutar pelos nossos direitos. Mas, então, nós irmos por bem criar a associação que, desde então, tem lutado de uma maneira muito árdua, há muitos anos, lutando para que essa área seja desembargada. Inclusive, nós prestamos projetos voluntários dentro da área Morar Bem, como limpeza, cercamento, atualização de dados cadastrais de todas as famílias contempladas no projeto habitacional. Então, assim, nessas atualizações, nós podemos contemplar pessoas que, até então, entraram em depressão mesmo por ter esperado tanto tempo que, mais de cinco anos e meio, a pessoa sem condição de pagar um aluguel. Podemos ver que a nossa região é uma região onde você tem uma dificuldade imensa de encontrar trabalho. Nossa cidade é muito difícil encontrar um emprego. Então, a maioria das famílias vivem de renda, de auxílio, bolsa-família, pegam o seu dinheiro, pagam aluguel, às vezes, sobra nem para água, nem para luz. Infelizmente, esse projeto foi embargado pelo MP da cidade. Desde então, eles criaram um TAC lá, um termo de responsabilidade entre a prefeitura e o município, do qual nunca foi cumprido. Nosso projeto foi engavetado. Nosso projeto foi engavetado, por isso, nós, da associação, decidimos entrar à tona. Corremos atrás de tudo que nós poderíamos fazer, tudo que a gente fez. Sentamos com a prefeitura, levamos ofício para a promotoria, a área nunca foi lixão, a área era uma área urbana, a área foi embargada por motivos políticos, sim. Houve manobras políticas, inclusive, estar sendo vítima de manobra política, porque nós podemos ver a inércia do município para cumprir o TAC, o termo de ajustamento que eles mesmos assinaram, que era de manter a área limpa, cercada, coisas que não fizeram, coisas que a associação voluntariamente estava fazendo dentro da área. Então, nós viemos aqui expor nossa situação, as nossas dificuldades, as dificuldades de 426 famílias que não têm condições de pagar aluguel e que já esteve em mesa de diálogo com o município e com o MP da cidade. Inclusive, a promotora da nossa cidade propôs para o prefeito pagar o auxílio aluguel para as famílias que ocuparam a área, mas, infelizmente, ele falou que não teria condições. Propôs também da cesta básica, também não tinha condições. Então, tudo o que essas famílias têm recebido agora é que elas têm que desapropriar a área que são delas, que estão no cadastro. Comprova, nós temos essa lista de cadastro, nós temos o nome dessas famílias, nós sabemos quem são essas famílias porque nós atualizamos dados dessas famílias e que, infelizmente, estão sem saída, estão sem teto para morar, estão sem condições, muitas antedoentes, muitos se partiram, partiram daqui sem ter a sua tão sonhada casa própria. Então, nós da associação viemos aqui expor a nossa situação, pedir uma ajuda, pedir um socorro para essas mais de 426 famílias que tanto precisa dessa tão sonhada casa própria e que os órgãos da FEAM estudem essa situação porque a nossa área, a área morar bem, ela nunca foi um lixão. Inclusive, tem bairros do lado lá, temos o bairro Gamileira, tem um bairro lá do lado também. Então, só a nossa área é contaminada e, até hoje, estamos esperando essa segunda análise que já foi feita, análise preliminar, juntamente com o nosso apoiador Daniel Ramos, que conseguiu as engenheiras para fazer essa primeira análise da qual foi aprovada e a FEAM exigiu uma segunda análise do qual até hoje nunca saiu. Infelizmente, e as famílias continuam esperando e perderam a paciência e ocuparam, porque são mais de 5 anos, esperando um projeto que elas receberam, uma promessa que receberam, mais de 45 reuniões. eu mesmo já cheguei a deixar meus filhos em casa para ir para essas reuniões. Muitas reuniões. Foram muitas promessas políticas. Muitas pessoas receberam promessas que iriam receber o seu terreno para votar. E são passados 5 anos essas famílias sem receber sequer esse documento e essa área lá fechada. Bem, até então, as famílias decidiram ocupar e nós da associação entramos em cena para auxiliar. Nós também, como mães cadastradas no projeto, estamos levantando a bandeira da moradia, porque está previsto no artigo 6º. Nós temos direito a uma moradia digna. Muitas pessoas sabemos, dentro da família morar bem, pessoas que acarretaram um problema psicológico gravíssimo por não ter condições de pagar aluguel. Nós tivemos contato com essas famílias, mães que, infelizmente, estão passando necessidade de comprar um pão. E a área lá o projeto engavetado. Betânia, importantíssima a sua fala. São anos de que quem deveria estar garantindo o direito dessas famílias e o interesse público estão tentando obstruir algo que é do interesse de todas as famílias. Então, minha solidariedade e parabéns para vocês também que resolveram ocupar, meter o pé no barranco e garantir esse direito, defender esse terreno que tem que ser para garantir moradia para vocês. Bom, vou passar agora para Manuel Messias de Jesus, diretor da Associação Morar Bem. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Manuel. Uns me conhecem, outros também não, mas estão aqui presentes. e é uma satisfação muito grande vir a esse debate, porque esse debate é fundamental. Sabemos a qual a diretoria que informou, quais são os objetivos. Sabemos que a área não é um lixão, temos prova. e, na verdade, o que estamos questionando? Estamos questionando porque já é há mais de cinco anos que esse projeto se arrasta. E quem está sofrendo? Sou eu. Eu sou cadrastado. Eu conheço a área dentro da terra para a Nage. Eu conheço. Eu não tenho uma pequena dúvida que eu não conheço. Eu conheço. Acompanhei ponta a ponta. Então, eu quero deixar bem claro. Houve uma questão política mesmo. Porque, hoje, nós chegamos na área e nós vê as ruas tudo traçadas. Os lotes estão tudo em posição de lotear. Fizemos o pedido, a qual, com o apoio de Bia, do Daniel, que conseguimos, as duas engenheiras para fazer o primeiro análise. Foi feito. A FIAL não aceitou que queria outro. Tudo bem, foi feito o orçamento, encaminhado para a prefeitura. A prefeitura alegou que não tinha o dinheiro de capturar os 126 mil reais, digamos assim, pode ser mais um pouco. Deu um prazo de 90 dias, o prazo de 90 dias se esgotou. e nada resolvido. Sempre procurando a prefeitura e a prefeitura sempre recusando das famílias. E aí, a gente nunca chamou nenhuma dessas famílias para participar de reuniões, nenhumas. Tivemos várias vezes no plenário pedindo a presença, pedindo apoio. Nada resolvia, ele não fazia presente. Então, eu acho um absurdo. E a gente, como a gente trabalhou, se organizando esse tempo todo, nunca saímos fora do vinco, nunca saímos fora da ordem. Ordem é ordem, compromisso é compromisso. Eu tenho isso comigo. Então, por isso, a família se arrastando tanto há mais de cinco anos, chegou o momento que não resistiram mais. Então, foram para a luta. Hoje, nós temos as famílias tudo na área. Estão tudo lá agora na área, debaixo das lonas. Será que a pessoa que tem a casa, será que é bom ficar debaixo da lona? Muito difícil. É muito difícil. Eu estou debaixo da lona, e aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a minha situação? Não. Então, nós recebemos o tempo todo ameaça. o tempo todo, a polícia queria atirar ou de um jeito ou de outro. Agora, eu não sei o que aconteceu, o que não foi possível. Teve alguma diferença? Claro que teve. Mas, a gente está tentando resolver. Hoje, nós estamos com 18 dias, hoje. Estamos na luta. E eu não posso desistir. E as famílias não podem desistir. Vamos estar na luta até o último final. A última hora, o último segundo. E as famílias falam, nós não vamos sair. Todos os procedimentos têm que ser tomados com nós lá. Porque a luta é essa. Porque, eu volto a dizer, se cansemos, não aguentamos mais. E, por isso, eu digo, vamos à luta. Vamos desistir, não. Porque tem que ter a solução. Como é que pode-se dizer que uma área está contaminada se não tem uma prova? Como é que pode-nos expulsar da área se não tem uma prova? A qual foi pedido que tem mais de anos está aqui os membros da associação, nós não recebemos trabalho nenhum nem de prefeitura, nem de alimentação, nem de auxílio aluguel, nem nada. Nós trabalha voluntariamente para ajudar aquelas famílias que tanto precisa. Então, por isso, eu peço, vamos todos unir as forças e vamos ajudar essas famílias. e eu deixei meu muito obrigado e um abraço para todos. Muito obrigada, Manuel. Vou passar agora para o Forlã Souza Freitas, advogado da Associação Morar Bem. Boa tarde a todas e todos presentes nessa importante audiência pública. estamos ouvindo bem? Estamos sim, Forlã, bem-vindo. Obrigado. Conforme já foi dito, é uma luta por moradia que se arrasta por quase por mais de cinco anos. Infelizmente, por motivos alheios ao interesse das famílias, esse loteamento vem sofrendo vários embargos. e, por último, houve uma última decisão no dia 10, dia 11 desse mês, para que houvesse cumprimento de sentença ter com referência uma ocupação que ocorreu em 2020. Nós não vamos discutir aqui mérito de sentença, porque vai ser discutido pelo caminho correto, que é nas vias do próprio judiciário. mas também é importante destacar que, inclusive, há uma reclamação na ouvidoria do Ministério Público porque há uma atuação seletiva por parte da Produtoria Justiça de Águas Formosas. Quando se trata para defender, quando foi elaborado um TAC que estabeleceu compromissos, responsabilidades para o município de Águas Formosas, que deveria cuidar da área, que deveria promover todas as ações necessárias para a realização do loteamento, esse TAC de 2021, o município não cumpriu o que estava previsto, havia a previsão de multa diária por descumprimento de mil reais, a associação notificou a promotoria local porque o município estava descumprindo o TAC e o que houve foi apenas pedido de informação. Aí, quando as famílias, já depois de tanto esforço delas mesmas promover a limpeza da área, aí, quando as famílias decidiram ocupar, com poucos dias a promotoria agiu para dar cumprimento de sentença, uma sentença de ocupação que já não existia mais, que foi de 2020, então, há uma agilidade muito grande. O que causa espanto é que nós estamos em uma comarca sem juiz titular. Então, eu que advogo aqui na comarca, a gente sabe que você, o processo só tem data e horário de início, de fim, de uma decisão interlocutória, a gente não tem nem previsão para passar para os clientes. No entanto, às 11h21, no dia 10 de agosto, o Ministério Público agilizou, peticionou para dar cumprimento de sentença, tendo como fundamento a ocupação ocorrida em 2020. Às 17h18, minutos, foi proferida a decisão. Então, no automático que não tem juiz titular e a advocacia pena para garantir os direitos do cidadão. Em cinco horas, em menos de seis horas, houve uma decisão para dar cumprimento à reintegração de posse. E, pasma, a reintegração de posse foi dada ao Ministério Público como o exequente desse pedido de cumprimento de sentença. Então, nós observamos que, hoje, a promotoria de justiça está atuando como procuradoria do município. E quem deveria reivindicar a posse da área seria o município. No entanto, o município não age, não age nem para fazer o pedido de reintegração do posse. Então, a promotoria, quando é para atuar contra as famílias ou para reivindicar de forma que as famílias serão prejudicadas, age de uma maneira excepcional. No entanto, durante quase dois anos que o município, mais de dois anos que o município esteve inerte para dar cumprimento a aquilo que foi estabelecido no TAC, houve, no máximo, pedido de informação. A previsão de multa diária de mil reais por dia de descumprimento sequer foi levantada por parte da Projetória de Justiça aqui de Agostas Armadas. Então, nós estamos achando muito estranho, porque o município, que é o detentor, que é o proprietário da área ocupada, sequer peticionou para reintegração de posse. Foi uma iniciativa de nós sabermos da responsabilidade, do dever funcional do município público, da preservação do meio ambiente. Porém, o centro do debate é o conflito fundiário coletivo, urbano, que, pela decisão que foi tomada, sequer foi levada em consideração a portaria conjunta 1434 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, nós observamos se processualmente nós vamos desconstruir isso pelas vias adequadas. Então, quando se trata para enfrentamento às famílias, há uma agilidade excepcional. É o sonho de todo advogado militar numa comarca que você flexiona às 11h21 e às 17h18 já ter uma decisão favorável ao seu cliente. obviamente que isso já foi encaminhado na reforma da ouvidoria do Ministério Público, mas é importante que a gente dê publicidade a isso. Além de todo o atraso por parte do governo local para cumprir aquilo que o TAC de 2021 estabelecia e não foi cumprido por parte do município que quem realizava a limpeza da área, quem fazia o cuidado com a área para evitar que animais fossem ficar lá nessa área, para deixar uma aparência de limpeza, todas as ações foram feitas pela associação e pelas famílias contempladas. Então, eu quero manifestar a nossa preocupação porque há uma agilidade muito grande quando se trata por parte dos instrumentos locais, quando é para atuar contrário ao interesse coletivo que é a luta pela moradia. E, no mais, nos colocamos à disposição e parabenizar a associação por ter tido coragem de enfrentar esse problema tão grave, mas que assola não só 426 famílias aqui de Agostas Móveis, mas muito mais, mas um grande passo já foi dado. Muito obrigado. Muito legal. Obrigada, Forlan, advogado. Queria agora chamar o Vitor Honório de Santana, que é servidor público municipal e técnico agropecuário, apoiador da associação, para fazer a sua fala também. Boa tarde a todos. Eu enviei para a GCO duas imagens e gostaria que se fosse possível. Com certeza. Já está de posse. Eu enviei e foi dado... Peço que, por favor... Isso, perfeito. Então, eu vou ter como base a minha fala, o meu testemunho, aquela imagem. Aquela imagem é uma imagem de Águas Sormosas, se dê um zoom. Ali, em outubro de 2019, o Ministério Público, através de ação Civil Pública, embargou as obras que tinham iniciado em abril de 2019. Essa obra foi com recurso licitado, dinheiro em conta, e iniciou as obras de ruamento, meio fio já adquirido, e, de repente, chega o Ministério Público e embarga as atividades. Isso é um prejuízo muito grande, porque, como eu vou citar aqui, eu coloquei essa imagem para vocês se nortearem de onde é. Você vê que o entorno é a cidade de Águas Sormosas e, do lado esquerdo, é pastagem, pastagem de braquiária que pertence à fazenda que foi desapropriada, à fazenda cristalina. E, na parte central, na parte central, se puder dar mais um zoom, aí está bom. Você vê que o Morar Bem é um loteamento público e, embaixo, no centro, tem um loteamento particular. O loteamento particular seguiu todos os critérios legais, ambientais, como também o Morar Bem, como eu vou citar, ter oportunidade de citar. A minha função nessa audiência é esclarecer que a zona de habitação de interesse social, o loteamento Morar Bem estava legal, não tinha motivo algum para ser embargado. O parecer do Ministério Público, a ação civil pública, cheia de vícios, cheia de erros. A partir do momento que foi embargada a área, eu procurei a Câmara Municipal, a presidência da parte de recursos humanos e meio ambiente. e começamos uma luta junto com as famílias. Eu gostaria de uma atenção especial, eu gostaria de uma atenção especial, porque eu vou identificar a documentação legal da zona de habitação de interesse social, são, a zona de habitação de interesse social, o loteamento doutor Arben. Veja bem, foi proveniente do decreto 003 de 9 de janeiro de 2018. O local, que é esse local que vocês estão vendo, é uma área de 120 mil metros quadrados, 12 hectares, localizado na sequência da rua de Valdovianda, limite do bairro Gamileira, com certidão de registro de inteiro do teu da fazenda Cristalina. Então, essa área esquerda de pastagem é uma fazenda, é uma propriedade de fazenda Cristalina, que é a mesma propriedade do loteamento particular, que foi liberado. E o loteamento de Morar Bem, público, para as famílias, não foi liberado, foi embargado pelo Ministério Público. Não estou dizendo que o particular não esteja legal. A base legal da zona de habitação, do loteamento de Morar Bem, é a Constituição Federal do seu artigo 6º, Direitos Sociais, Educação, Saúde, Trabalho e Moradia. A lei orgânica do município, no artigo 163, a lei municipal de expansão urbana, em 1440, e, principalmente, a lei federal, a 6766, de 79. Possuía o projeto arquitetônico urbanístico do loteamento, planta baixa, memorial descritivo e a RT dos profissionais, que eram os engenheiros e arquitetos da MUC, Associação Municipal do Baixo Mucuri, o Laerte e o Igor, e mais a equipe de topografia. Todo o processo inicial eu acompanhei, apesar de aposentado, mas eu tenho muito tempo de serviço prestado à comarca e fui chamado por isso. interessante aqui. A declaração de dispensa de licenciamento ambiental emitida pela SEMAD, pela SUPRAN, Leste e Valadares, com base na deliberação normativa COPAN, 74. A certidão de uso de recurso hídrico do IGAM, é o número 133.528. Veja bem, aquela parte escura, verde, escura, no loteamento, é um APP, é um córrego, é o córrego cristalina. Ele faz parte do loteamento, é uma área de 3.880 metros quadrados, que perfaz 0,3 hectares. Não faz nem 3,2% da área total. Então, a área de APP seria a área verde, seria, o projeto é muito bom, para quem aprofundar o projeto é muito bom. O relatório técnico ambiental, com a RT da profissional responsável e engenheiro ambiental. Importante, a deliberação CODEMA. O CODEMA liberou. O CODEMA liberou e foi registrado em cartório a deliberação do CODEMA. Colocando passível, tornando passível, tornando legal a implantação na área ambiental do Morar Bem. O que disse o CODEMA? Consideramos o projeto, agora apresentado, no aspecto ambiental, passível de implantação. E a ata da deliberação está registrada em cartório. Tudo isso que eu falei está de posse do Ministério Público, do município e também da Associação Morar Bem, que eu tive que cuidar de tirar cópias e enviar e entregar para... Nem posso tomar. Como? Não, não. Pode continuar. Estava só comentando uma coisa aqui da água. Então, vejam bem. A lei 6766, no capítulo 1º, artigo 2º, parágrafo 6º, qual a infraestrutura de um Morar Bem? Qual a infraestrutura de uma zona de habitação de interesse social com a área de 12 hectares? Abaixo de 50 hectares é dispensado de licenciamento. Vias de circulação. É por isso que eu coloquei essa imagem. Vias de circulação. Veja bem. Lá já estava fazendo o ruamento. Depois do ruamento seria o meio fio e a separação dos lotes. Isso com recurso em conta de acordo com informações do município. Escoamento de águas polvilhais e rede de abastecimento de água potável, soluções para esgotamento sanitário e para energia elétrica domiciliar. O projeto de Morar Bem tinha muito mais do que é solicitado pela lei. Muito mais do que é solicitado pela lei. Então, como dito pela Betânia, todo mundo ficou assim, sem saber por quê. Então, a paralisação por parte do Ministério Público e despachado com o despacho dos juízes, toda a sequência do trabalho do Morar Bem foi perdida. E isso já são cinco anos e meio. A ocupação, que eu não chamo de invasão, a ocupação se dá por isso, porque estava legal. Várias reuniões feitas na Câmara Municipal, fomos ao Ministério Público, à rádio local e a corda quebrou. A corda quebrou e quebrou para o lado que sempre quebra, que é o lado mais fraco. O cadastramento dos beneficiários, eu vou esclarecer, foram 590 famílias cadastradas e 426 lotes. Então, o critério seria o critério social. Tinha critério dentro do projeto da zona de habitação de interesse social. Eu fui dito que eu não tenho muito tempo. Eu vou acelerar aqui. Então, dentro da lei... Pode ficar à vontade. A lei federal 6766, ela estava sendo cumprida. Por que esse promotor fez isso? Que lixo é esse? Olhem o entorno do loteamento. Aquilo é pasto. É uma área de pastagem degradada, uma pastagem braquiária, porque a região é exclusiva pecuária. Está aí a dificuldade das famílias de obter emprego, que é pecuária extensiva. E o que mais prova o que eu falo também é o loteamento particular, que não teve nenhum embarque. Por quê? Seguiu a lei e teve sua liberação. Era o que deveria ter sido feito na zona de habitação de interesse social, loteamento, morar bem. Estava tudo dentro da legalidade. Para você ter uma ideia, na denúncia do Ministério Público, na decisão, o alto 3484, 95, trata-se de ação pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor do município de Águas Formosas, em desfavor das famílias. Que município? Porque se o município, o gestor não teve em momento algum compromisso. Em síntese, é importante isso. Afirma que o projeto em questão apresenta irregularidades e que não houve observância de normas urbanísticas e ambientais. Eu citei atrás toda a documentação que foi previdenciada, todas as vistorias. Um engenheiro ambiental e um geógrafo ficaram uma semana em Águas Formosas fazendo o levantamento da área. E estabeleceu várias medidas mitigadoras que seriam feitas. Então, o que me traz aqui a convite da Bethânia, que é a diretora do Manuel Messias, é justamente essa indignação e também de não poder fazer. A ocupação foi o extremo do extremo de uma gestão que... E o Ministério Público também. Porque é um TAC, eu chamo TAC de termo de adiamento de conduta e não de ajustamento de conduta. Porque faz-se o TAC, assina-se o TAC, quem tem que cumprir não cumpre, quem tem que fiscalizar não fiscaliza e fica por isso mesmo. E daí as famílias que estão aqui presentes não tem outra saída senão a ocupação. Eu teria muito a falar e eu finalizo mostrando toda a minha indignação com tudo que está ocorrendo. E peço a FEAM, a FEAM, a FEAM solicitou uma análise de solo que foi feita a parte inicial e agora solicitou uma análise de solo profundo. Isso é caríssimo. Qual a necessidade de ser feita uma análise de solo profundo na área de pastagem? Não há derramamento químico, não há poluição, não há nada que possa gerar esse pedido. Se a FEAM está presente, ela procure analisar nas imagens de satélite de 2016 para cá que vai ver que é pastagem. Não tem nada de poluição aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, senhor Vitor. De fato, é indignante. A FEAM hoje tem a responsabilidade de fiscalizar mais de uma centena de barragens de rejeito. Tem a função e atribuição de fiscalizar, aí sim, vários lixões mesmo do nosso município que hoje ainda persistem a céu aberto. Vê a FEAM trabalhando para construir laudos que prejudiquem o acesso das famílias à moradia adequada é algo, de fato, que nos preocupa. Então, o representante da FEAM está aqui presente. A gente também vai ouvi-lo daqui a pouco. Queria passar para Jussara Neves Borges, que é advogada do coletivo Esperança Maria. Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Boa tarde a todos e todos. Eu vou ser bem breve aqui na minha fala, muito em cima do que o próprio Forlão, o advogado da associação, que está com vocês, também falou e passou. A gente, do coletivo Esperança Maria, de Advocacia Popular, fomos procurados aqui pelo mandato da BIA numa forma de ajudar juridicamente a associação e essa atual ocupação em Águas Formosas de uma decisão agora do dia 11 de agosto que determinou a reintegração da POS e a desocupação de todos, inclusive, já requisitando força policial caso a desocupação não ocorra de forma voluntária. Então, nós do coletivo estamos aqui somando a essa luta e nos comprometemos e já estamos em via de protocolar um agravo de instrumento no TJ para suspender essa ordem de reintegração e, assim, não vou também entrar em questões técnicas, processuais, mas só ressaltar o quanto absurda é toda essa situação porque essa ordem liminar de reintegração ela foi juntada como cumprimento de sentença, uma execução no processo de 2020 uma ação civil pública onde se teve uma decisão para desocupação da área mas de uma outra ocupação outras famílias na época eram dez famílias foram somente identificadas cinco e todas saíram voluntariamente ainda em 2020 então de 2020 até o último dia 5 de agosto a área estava totalmente desocupada limpa, cuidada como todos bem ressaltaram aqui então a gente vê inclusive assim uma posso dizer uma aberração jurídica colocar isso utilizar essa decisão de 2020 como a situação hoje que é totalmente diferente e é isso assim deixar a gente aqui dizer que a gente apoia demais a luta de vocês estamos juntos e pode contar conosco obrigada obrigada eu realmente também estou assustada assim com as informações que estão sendo trazidas aqui num estado Minas Gerais gente é o segundo estado com maior déficit habitacional do Brasil o que isso significa? que Minas Gerais vive um caos uma calamidade de falta de moradia para as pessoas as instituições todas deveriam estar cooperando para facilitar o acesso das pessoas à moradia portanto estado FEAM prefeitura ministério público deveriam prezar pelo direito à moradia tribunal de justiça também infelizmente o que a gente está vendo no caso de vocês é que o estado onde se meteu veio criar algum tipo de desconforto dificuldade para garantir o acesso de vocês a um terreno que já estava projetado há muito tempo isso é lamentável mas eu espero que a gente consiga destravar esse processo agora vou passar agora gente então para o senhor Ailton Rodrigues defensor público do estado de Minas Gerais que está nos acompanhando remotamente Boa tarde vocês me ouvem sim oi Ailton saudade tudo bem eu estava acompanhando aqui as manifestações meu momento deixa eu me apresentar meu nome é Ailton Magalhães eu sou defensor público da defensoria de direitos humanos coletivos e socioambientais a gente atua em Belo Horizonte na região metropolitana nos conflitos processórios que tem a coletividade no polo passivo e também participo da mesa de diálogo para tentar resolver conflitos processórios coletivos similares ao que a gente está discutindo aqui hoje e o que eu constatei aqui o que a gente consegue constatar é que esse aqui não é um conflito processório intrínseco a gente não está falando de uma disputa de pós-propriedade em que o autor é o suposto proprietário da área tentando reaver da coletividade que está ali ocupando aqui está muito mais relacionado com o passivo habitacional e a relação desse passivo com os movimentos de luta pela moradia e o poder público lembro até a situação aqui em Belo Horizonte do passivo habitacional do orçamento participativo e a gente vê que a luta por moradia não é só aquela processória mesmo tem a luta pela concretização do fim do passivo habitacional não só em Belo Horizonte mas em outras regiões do estado e aí a gente vê que o que está sendo impedindo na verdade a permanência das famílias no local e o efetivo concretude do direito à moradia muito mais alegações de ordem talvez urbanística ou ambientais que podem ser resolvidas por meio de um diálogo e não por meio de uma ação processória ou de uma medida drástica de reintegração de posse eu acho que não faz sentido você adotar a postura de primeiro remove e depois resolve tem que ser resolvido de maneira concomitante se eu não me engano até eu ouvi que ali seria uma área de zeis em vias de ser passível de regularização fundiária de regularização urbanística se tem que se discutir medida de mitigação ou medida de compensação eu acho que tem que se discutir isso em outro patamar e não no patamar de uma ação processória ainda mais a gente diante do quadro da DPF 828 que é bem clara no sentido de que você não pode remover famílias sem alternativa habitacional e a gente vê um cenário desse onde talvez a própria alternativa habitacional seja a permanência e a concretização do projeto para tentar aliviar o passível habitacional do município então a gente fica na esperança de que talvez a gente possa mudar o patamar dessa discussão obrigado exato Ailton a deputada Bia está acompanhando esse processo daqui a pouco ela vai estar aqui presente mas eu já queria sugerir que a gente aqui notifique a comissão de resolução de conflitos fundiários do Tribunal de Justiça do caso de vocês porque de fato a realização de qualquer despejo da comunidade hoje ela viola a DPF que foi decisão do Tribunal do STF como eu disse no início da minha fala e acho importante também que as coordenadorias temáticas do Ministério Público sejam informadas dessa situação a gente sabe da autonomia muitas vezes do Ministério Público local da comarca local mas ela precisa obedecer alguns procedimentos e eu acho que a promotoria de direitos humanos poderia ser informada de todo esse processo para que possa orientar melhor o Ministério Público local em relação a sua atuação então conversei também com a assessoria da Bia vamos ver se a gente consegue formalizar esses requerimentos aqui pela comissão bom queria agora escutar o Luiz Otávio Martins Cruz que é gerente de qualidade do solo e áreas contaminadas da FEAM representando o Renato Teixeira Brandão presidente da FEAM bem-vindo posso falar aqui? bom boa tarde a todos cumprimento a todos da mesa vou começar aqui colocando o histórico do recebimento desse processo junto à FEAM e o andamento dele embora já tenha sido colocado aqui o histórico mas só para vocês entenderem como se deu o processo dentro da FEAM esse processo foi um processo iniciado no Ministério Público que solicitou uma vistoria da fiscalização da SEMAD que foi até o local em 2019 em agosto de 2019 e os técnicos que fiscalizaram o local eles identificaram foi constatada a presença de resíduos sólidos urbanos resíduos de poda e resíduos de construção civil então em resposta eles responderam o Ministério Público e o Ministério Público solicitou à Prefeitura os estudos técnicos necessários para a identificação de possível contaminação em função da identificação desses resíduos esses resíduos eles conferem a área potencial contaminação não é contaminado e nem pode-se falar que não está contaminado o solo e a água subterrânea mas ele tem um potencial de ser contaminado por esses resíduos então embora os resíduos tenham sido removidos e aí elimina a possibilidade de contaminação direta com o resíduo ele pode ter lixiviado alguma contaminante para o solo e para a água subterrânea então foram solicitados esses estudos quando esses estudos chegaram a FEAM e aí já era agosto de 2021 eles foram analisados esses estudos eles são necessários e cumprem uma normativa estadual uma deliberação normativa que é uma deliberação normativa 02 de 2010 então portanto é um procedimento legal que é cobrado de todos os responsáveis por áreas que tem potencial de contaminação e essa área tinha porque havia resíduos potencialmente contaminadores então a partir daí foi realizado esse estudo chegou-se na FEAM esse estudo e ele foi analisado pela área técnica no qual identificou que ele estava fora dos procedimentos técnicos previstos nas normas técnicas da BNT porque esses estudos eles são padronizados e são feitos de acordo com as normas da BNT então eles a gente solicitou que os estudos fossem revisados refeitos e aí seria duas etapas dos estudos uma de avaliação preliminar previsto na legislação e realizados de acordo com a norma técnica a prefeitura de início na solicitação ela não cumpriu o prazo ela foi autuada por isso e depois ela entregou o estudo na FEAM aí já era deixa eu só verificar a data foi lavrado alto em fevereiro de 2022 e depois em outubro de 2022 foi protocolado o documento então foi analisado e foi dado o seguimento o documento foi aprovado o plano de amostragem foi aprovado com ressalvas a gente até ajudou na construção do plano de amostragem no sentido de agilizar porque geralmente é feito o estudo e depois a gente avalia a gente inverteu o processo para não haver problemas no plano de amostragem então a gente também manifestou sobre o plano de amostragem e solicitamos a prefeitura para fazer então a prefeitura requeriu há pouco tempo uma prorrogação de prazo em função da demora na contratação e a previsão desse estudo é para ser realizado até a primeira quinzena de novembro então o estudo de investigação confirmatória com esse estudo a gente vai conseguir falar se a área está contaminada ou não agora os estudos são necessários do ponto de vista legal para cumprimento da legislação então não foi uma questão que a FEAM solicitou e que não era obrigatório foi o ministério público que solicitou a FEAM a análise do documento e a FEAM seguiu seguindo a legislação de acordo com os procedimentos técnicos adotados pela norma da BNT obrigada obrigada Luiz Otávio eu acho que eu dei uma apertada aqui na FEAM porque eu sei que o trabalho que vocês fazem é muito necessário no nosso estado a gente tem ausência de técnicos suficientes porque o governo do estado infelizmente não faz concurso para novos servidores públicos na área de meio ambiente a gente inclusive questionou isso em audiência pública e os poucos técnicos que existem estão se ocupando de uma área que é o que tudo indica é uma área de pasto não é a recuperação de um lixão e o abandono da área por tantos anos foi justamente o que gerou a deposição de resíduos agora me estranha muito o processo está se arrastando desde 2019 sem a FEAM conseguir dizer conclusivamente se a área está ou não está contaminada a gente vai arrastando o problema a área está ociosa a área ociosa em geral vira um espaço de insegurança para a população porque nós que somos mulheres sabemos que a gente não pode passar do lado de uma área vazia no matagal pode? durante a noite então a ociosidade gera justamente o problema e a FEAM está demorando e aí quando a prefeitura pede a prorrogação desse prazo e a FEAM dá a prorrogação do prazo eu acho que ela só posterga essa situação então eu acho que caberia aqui um requerimento Bia para que não fosse prorrogado em nem mais um minuto o prazo para a FEAM decidir se essa área é uma área contaminada ou não é a gente sabe muito bem qual vai ser o resultado mas é preciso que esse laudo esteja conclusivo você quer falar alguma coisa? pronto pode ir por favor senhor Vitor Ornório e a deputada Bia voltou daqui a pouco eu devolvo passo a presidência para ela me apresentar ao servidor da FEAM como é que é o seu nome? Luiz Otávio Luiz Otávio você tem o pedido da FEAM aí? essa segunda etapa o que foi solicitado? foi solicitada a investigação confirmatória para a prefeitura a investigação confirmatória é a etapa que faz a análise de solo e água subterrânea para identificar a eventual contaminação a FEAM tem ideia do custo disso? não eu sei que é um custo elevado mas eu não tenho ideia do custo para a área qual a sua formação? o senhor geógrafo você geógrafo? vai rapidinho rapidamente senhor Vitor a minha pergunta vai sair agora não, ok desculpa é só para a gente ter mediação porque eu estava conversando com a deputada Bia é importante ter mediação faça todas as suas perguntas e depois você responde pode ser? é só uma como geógrafo e com a imagem que foi apresentada com a área de pastagem qual a sua posição diante de só visual pode responder por favor a gente manifesta de acordo com os procedimentos técnicos que são referenciados na norma da BNT então foi visualizado a imagem inclusive as imagens históricas da área com base nos relatos dos estudos que tinha resíduo eu acredito até que não tenha um problema grande na área mas o procedimento para se verificar se tem ou se não tem é esse eu não posso indicar outro procedimento que não seja esse eu verifiquei as imagens passadas satélite não tem resíduo é pastagem degradada mas em algum momento teve resíduo eu vou agora é só complementar porque você mencionou e a gente tem tentado o mais rápido possível embora a gente tenha poucos profissionais mesmo dar segmento o mais rápido possível nesse caso então quando chega o documento ele é tido como prioridade para análise mas o documento precisa chegar então assim que ele chega a gente analisa ele como prioridade mas ele tem que chegar e aí a bola passa para a prefeitura e a gente autuou a prefeitura por morosidade eu não acho que a gente não está cumprindo o nosso dever legal eu vou pedir então Bia se você concorda que a gente faça um pedido de providências para que a FEAM acelere o procedimento para a liberação da área para a execução do projeto tendo em vista inclusive que a área já está ocupada eu acho que isso pode estar mencionado no pedido de providência e para que não seja tolerado nem um minuto a mais de postergação do município como eu disse aqui antes porque de fato de 2019 eu entendo que foi o Ministério Público que pediu o laudo e que é função de vocês responder ao Ministério Público eu não estou aqui questionando o trabalho técnico de vocês eu estou questionando aqui é a amorosidade do Estado quando se trata de um interesse social um interesse de moradia eu sei que isso foge da competência dos técnicos isso é uma diretiva de Estado do governo Zema que não construiu nenhuma casa e tem dificultado a moradia de quem precisa tá bom? obrigada Bia pode continuar então tá bom vamos ouvir agora a Bianca Pataro que é assessora da mesa de diálogo e negociação do Estado de Minas Gerais agora assumiu já a coordenação da mesa né Bianca é uma história de muita luta passo então para você a palavra e passo rapidamente a presidência para a Bia para eu dar um pulinho ali fora boa tarde a todas as pessoas presentes boa tarde deputada em nome de quem cumprimento todo mundo aqui da mesa bom sobre esse caso eu vou relatar a partir do momento que a gente foi acionado a mesa de diálogo pelo gabinete da deputada Beatriz Serqueira por meio da Fernanda que tá aqui porque ele não era um caso acompanhado pela mesa de diálogo então nós procuramos nos registros da mesa e aí o que eu ia dizer é um aspecto que o doutor Ailton ressaltou é um caso muito diferente do que chega para a gente na mesa de diálogo e por mais que ele seja complexo ele é um caso positivo no sentido de que assim como o doutor Ailton trouxe vocês não estão aqui lutando por um terreno para que seja realizado um programa habitacional porque existe esse terreno ele tá lá e isso realmente é motivo eu sei que isso não falar isso para a mesa de diálogo é interessante porque é raro muito raro talvez seja o primeiro caso que eu vi dessa forma e é importante como a gente olha para o todo para a gente entender assim como o doutor Ailton trouxe os aspectos ali que permeiam o acesso à moradia e a gente que trabalha com isso é importante ver essas camadas todas para a gente pensar em como pode fazer sugestões e melhorar esses fluxos também do ponto de vista do Estado eu queria ressaltar esse aspecto que realmente ele chama bastante atenção a mesa foi acionada no sábado antes desse feriado agora a Fernanda ligou entrou em contato recebemos áudios recebemos imagens e logo no primeiro momento a gente já se articulou inicialmente haveria audiência pública que foi suspensa em razão também da pouca presença de deputados na casa do feriado mas a gente se prontificou a fazer uma reunião logo na volta do feriado na quarta-feira mobilizamos a defensoria pública no momento não conseguimos mobilizar os outros atores da mesa também pela urgência mas a gente resolveu fazer essa escuta para entender o que a gente chama de reunião preparatória entender ali os meandros do caso e como que a gente podia se articular o mais rápido possível para em face da decisão que vocês estavam já cientes dela acontecesse o procedimento que existe para acionar aí os órgãos e a gente discutir se haveria cumprimento se não haveria porque não é papel da mesa em si deliberar sobre cumprimento ou não isso é importante a mesa quando ela recebe um caso de reintegração de posse porque por mais que seja um caso diferente chegou uma decisão de reintegração de posse então a gente agiu conforme o procedimento que existe em decreto do governo de Minas em relação a reintegrações de posse a mesa entende o caso chama as partes e busca ali as alternativas possíveis para caso isso aconteça seja da forma pacífica planejada estruturada então a primeira coisa que a gente fez porque a gente não entendia esses meandros todos a gente só foi entender isso muitas coisas inclusive aqui consultando o colega da FEAM para entender alguns aspectos pelas falas dos colegas que disseram trouxeram aqui aí que a gente foi entendendo dada a urgência do caso todo naquela nossa primeira conversa a gente estava ainda tentando entender se haveria o cumprimento ou não que instituições a gente deveria articular nesse sentido então a gente consultou a polícia militar para entender a gente tem uma ótima relação da mesa de diálogo com a polícia onde esse procedimento vem sendo seguido da polícia informar para a mesa de diálogo as ações em planejamento em curso para que a gente possa chamar para conversar as partes buscar um processo de negociação entender se existe prazo se não existe o que precisa ser construído então a gente agiu dessa forma foi buscando entender que em face da decisão na decisão eu ia até ler aqui mas acho que não cabe a autoridade judicial faz esse pedido de que a polícia militar faça o planejamento a identificação etc então a gente foi entender o que estava acontecendo e também para trazer uma tranquilidade no dia até o Daniel fez essa pergunta a polícia vai chegar lá e vai retirar as pessoas eu tranquilizei dizendo que não era assim tinha que ter uma notificação a mesa de diálogo faz essas conversas quando acionada então era mesmo para dizer que existe um procedimento que vocês não vão ser surpreendidos espera-se que corra da melhor forma possível de acordo com o que os advogados que estão cuidando estão já dando os encaminhamentos necessários mas que a polícia militar não chegaria então isso aí foi uma tranquilidade que eu busquei construir trazer para vocês de que haveria um procedimento e que esse procedimento deveria ser seguido e estava sendo seguido os aspectos da presença eu imagino que para quem está nesse processo desgaste de tensão ali no momento da ocupação enfim realmente a presença da polícia militar causou um desconforto realmente eu entendo mas não foi para reintegrar para buscar ali a retirada de vocês mas para fazer esses estudos que foram requeridos no documento que a polícia recebeu que foi essa decisão emitida no dia 10 de agosto então por parte da mesa de diálogo eu quero dizer assim e reforçar o compromisso da mesa com a negociação por mais que aqui a gente tenha um conflito diferente em outra dimensão não é um conflito pela posse propriamente mas pelo trâmite burocrático porque vocês tenham acesso ao assentamento ali ao programa habitacional se mantém o compromisso da mesa de articulação as articulações que forem necessárias conversei já com o colega da FEAM que está aqui também colocando a mesa de diálogo à disposição para entender como que juntos a gente pode ajudar também a comunicar o que for preciso parte da FEAM então assim é um compromisso da mesa de diálogo com a negociação e a mediação de conflitos tá obrigada obrigada Bianca bom Bia acho que falaram todas as pessoas presentes a gente também vai abrir para considerações do público mas antes eu queria passar para você fazer as suas considerações gente boa tarde eu queria tardiamente dizer que vocês sejam bem-vindas à assembleia cumprimentar o Daniel que trabalha nossa assessoria na região cumprimentar todas as pessoas convidadas que compareceram a esta audiência eu quero lamentar a ausência da prefeitura não é? estava convidada? estava estava a gente teve a ausência do ministério público e da prefeitura estava convidada e também da câmara de vereadores prefeitura convidada às vezes vai nos dizer olha é muito difícil o deslocamento vocês se deslocaram quantas horas de estrada mas na dificuldade de uma presença física poderia ter participado conosco remotamente eu queria lamentar essa ausência não só lamentar eu acho que é uma postura grave de uma gestão pública que precisaria estar nessa audiência porque quando a gente toma uma iniciativa de apresentar um requerimento de propor a audiência que foi o caso da audiência que está acontecendo aqui é na perspectiva de que no caso a comissão a assembleia legislativa possa ajudar a mediar para que seja resolvido e aqui nós vamos sair com vários encaminhamentos acho que também outro encaminhamento fundamental deputada Bela vice-presidenta e presidindo essa reunião aqui da comissão de direitos humanos é também nós acionarmos a mesa de mediação de conflitos do tribunal de justiça considerando que a discussão não só está judicializada mas há uma decisão porque nós precisamos achar saídas que sejam saídas que avancem no direito à moradia saídas que não violem direitos das pessoas e que a gente consiga avançar no direito em águas formosas de ter uma política habitacional adequada então eu queria reforçar esse nosso compromisso na impossibilidade de realizar a audiência na semana passada nós fizemos uma reunião virtual que teve a participação da mesa de diálogo do Ministério Público da Defensoria da Defensoria o Ministério Público a gente tentou mas não conseguiu então a gente vai seguir após os encaminhamentos dessa audiência na perspectiva de resolver mas resolver não é retirar as pessoas da área do território resolver não é inviabilizar o grave problema e déficit habitacional que existe em águas formosas resolver não é a prefeitura se ausentando de um espaço fundamental para a construção dos diálogos e conseguir resolver na perspectiva que as pessoas sejam acolhidas numa política de habitação então eu quero deixar esse compromisso e cumprimentar todas as pessoas mulheres acho que há de se destacar dessa mobilização que é quem sofre muito a ausência de uma política de moradia e quem chefia lidera e a luta me permitam primeiro me permitam agradecer a deputada Bela aqui na casa a gente tem uma dinâmica que é autora do requerimento cuida da audiência preside a audiência e como nós tivemos votação de plenário essa tarde e comissão de administração pública essa tarde e as coisas simbolaram bastante eu quero agradecer a deputada pela generosidade de ter ficado presidido provavelmente ela tinha outros compromissos e os deixou para coordenar e presidir essa audiência eu agradeço a sua generosidade grandiosidade política e aproveito para justificar porque o importante não é eu estar aqui o importante é vocês estarem o importante é a audiência acontecer os convidados e convidadas serem ouvidos vocês serem ouvidos e a gente apontar a solução a gente apontar as saídas necessárias para que o direito à moradia de vocês seja efetivado acho que é esse é o nosso objetivo aqui então agradecê-la e vamos seguir ouvindo as demais pessoas que estão presentes aqui e nós vamos continuar talvez se necessário uma nova audiência aqui a gente faz quantas audiências forem necessárias aqui é o nosso lema não é isso? porque é esse lugar de resolver não adianta a imposição de força não funciona mais assim não adianta botar medo não adianta soltar informações que não correspondem à dinâmica quando você está lidando com uma ocupação mesmo que tenha qualquer decisão pertinente a ela então a gente precisa pelo diálogo resolver para que vocês tenham garantido um direito à moradia então cumprimentar todas as pessoas que eu sei que estão nos acompanhando além daqui todas as famílias da ocupação morar bem que foi um nome muito adequado e apropriado porque é isso que a gente tem direito hoje no início da tarde vários projetos queria só fazer uma última referência vários projetos sobre habitação e moradia foram votados no plenário um projeto que a deputada Bela batalha por ele antes de ser vereadora e ela já foi vereadora e está deputada que é lá da Isidoro um outro projeto de lei importante do deputado Leleco que melhora a legislação estadual sobre a política de habitação e moradia um outro do deputado João Vitor Xavier exatamente para fazer uma regularização fundiária em Nova Serrana acho que foi no município não tão próximo daqui mas que e as pessoas comemoraram muito nas galerias porque só quem vive a incerteza de condições dignas de morar sabe da sua realidade só quem vive a incerteza de você não ter e hoje esse projeto do deputado João Vitor tratava disso a regularização necessária para ter acesso a água para ter acesso a energia elétrica para ter acesso ao mínimo de condições de viver na cidade então é sobre isso sobre o direito de morar com dignidade isso a Constituição nos garante e qualquer outra decisão está indo contra a Constituição e a gente está aqui para cumprir essa etapa importante então continuem contando com o nosso trabalho parlamentar a gente só para quando termina então quando tiver esse direito garantido até ter esse direito garantido a gente segue a luta quero agradecer ao Daniel a minha pauta prioritária é uma pauta da educação vocês sabem disso o serviço público eu enfrento muito mineradora também eu entendo um pouquinho disso mas a pauta da moradia o Daniel teve o compromisso social o compromisso que é um compromisso de mandato nosso de participar desde o início e agradecê-lo então porque você está aí no dia a dia desse importante processo então sigamos fazendo a luta até que a gente more bem é isso Bia não precisa agradecer porque para além da nossa parceria aqui ser muito sólida você sabe que pode contar comigo para sempre é importante também lembrar que a luta por moradia me dá muito prazer de acompanhar então estamos juntos queria passar agora gente para o deputado federal Rogério Correia que ingressou virtualmente na reunião olha está vendo a prefeitura podia ter indecressado e agora tem um deputado federal que está lá na CPMI do golpe o golpe que vocês lembram os golpistas tentaram invadir Brasília e quebrar tudo e dar golpe no Brasil para impedir o governo Lula de acontecer Rogério Correia está acompanhando aquilo lá mas está acompanhando a audiência aqui também então Rogério qual a palavra está fechado o microfone Rogério está fechado Rogério deixa eu ver se você consegue abrir aí rapidinho faz o seguinte entra e sai enquanto isso eu vou passar a palavra para o querido deputado João Freire que está aqui também presente na nossa audiência pública muito obrigado deputada Bela boa tarde a todos e todas boa tarde oi 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 consegui ó ótimo Rogério espero que a gente consiga também moradia vamos lá eu vou se me permite Bela vamos passar a palavra para ele beleza vamos lá Rogério doutor Jean obrigado desculpa porque aqui também é muita correria como aí eu aproveito para cumprimentar doutor Jean que já vi na mesa não sei se estou vendo todos os deputados e deputadas cumprimentar a deputada Bela agradecer que está presidindo a reunião e a deputada Beatriz que me fez o convite também é autora do requerimento e cumprimentar a companheirada de Águas Formosas mandar um abraço especial aí para o Daniel deve estar por aí o Forlan eu estou vendo ele aqui deve estar lá em Águas Formosas mandar um abraço para o Forlan e também para a Stephanie Betânia a Mirla e o pessoal que está aí na luta então um prazer estar aqui com vocês eu vou ser muito breve bem porque também tenho que correr para o plenário hoje nós além da CPMI temos votações importantes aqui é apenas o seguinte a deputada Beatriz tinha solicitado o que nós poderíamos fazer aqui em Brasília para ajudar nessa luta que eu venho acompanhando o Daniel me manda sempre os filmes da luta de vocês no terreno então estou bem por dentro do que está acontecendo lá e eu entrei em contato deputada Beatriz com a ouvidoria do Ministério de Direitos Humanos aliás outro dia deputada Beatriz esteve aqui comigo não sei se Bela estava nesse dia e nós encontramos com o ministro Silvio Almeida muito solícito colocou o ministério à disposição e eu disse que quando precisássemos nós iríamos sim solicitar ajuda ao Ministério de Direitos Humanos e eles têm lá por isso eu procurei em nome nosso meu deputado Beatriz para colocar a situação e dentro do Ministério de Direitos Humanos que foi recriado pelo presidente Lula existe também uma ouvidoria dentro do ministério e eu conversei diretamente com o coordenador geral da ouvidoria que é o Vinícius de Lara Ribas e ele marcou então uma reunião online com os moradores com os que reivindicam moradia para a quinta-feira dia 24 às 9 horas da manhã é um serviço de ouvidoria então vocês vão repassar para o coordenador da ouvidoria doutor Vinícius como está o quadro e o que pode ser feito uma questão que pode evidentemente ser vista é a prefeitura garantir um terreno eu não sei se esse terreno é possível ou não não estou acompanhando tão de perto assim mas a prefeitura teria que ver um terreno e vendo o terreno essas famílias podem ser cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida que voltou e o governo quer que volte com força tem recurso suficiente para atender aqueles que reivindicam moradia nós precisamos às vezes de terreno e claro uma organização social que você já tem que é muito importante então dentro da organização de vocês vocês vão conversar com o doutor Vinícius ver a situação eles mesmos podem estar em contato e irão entrar com a prefeitura e a partir daí ofertar a hipótese que o Ministério das Cidades por exemplo tem em relação ao programa Minha Casa Minha Vida então é um canal que nós estamos abrindo que tomara que dê certo agora ele depende claro da mobilização de vocês dependendo da prefeitura então Bela e Beatriz que era esse o aviso que eu queria dar a vocês aqui nós estamos exatamente para fazer os contatos que tem do governo federal era bom que o governo do estado tivesse algo semelhante aí né mas partindo do Zema duvido que tenha alguma coisa mas já fica aí também uma reivindicação das nossas deputadas lutadoras do do doutor Jean que está aí também o Lelé que também é da luta pela moradia para obrigar que o Zema tenha alguma política pública pelo menos para receber recursos do governo federal e resolver pela moradia fica aí um exemplo desse exemplo da ouvidoria do Ministério da Cidade eu queria então despedir de vocês hoje Beatriz nós temos uma votação importante vou dar a notícia para você para você passar lá para a companheirada do Sindicute para os professores trabalhadores de educação nós vamos votar o arcabouço finalmente o tal do arcabouço fiscal e o que veio do Senado não vai entrar no arcabouço o Fundeb viu fizemos um acordo hoje então a educação vai ficar livre de ter o Fundeb dentro do arcabouço e com isso nós acabamos com o teto de gasto e com aquela maldita emenda constitucional 95 que congela as verbas da educação da saúde e as verbas sociais então fique aí na torcida com a gente para a gente aprovar esse arcabouço e teremos também a votação hoje do reajuste do servidor público foi promessa do governo do presidente Lula mandou o projeto está pronto para ir a votação terminando então 5 ou 6 anos quase de arrocho absoluto e vamos votar ainda essa semana o aumento real do salário mínimo e na comissão nós conseguimos votar hoje na comissão administração pública o projeto de lei que é de minha autoria para garantir o tempo de serviço que o Bolsonaro tirou dos servidores públicos na pandemia então esse vai posteriormente ao plenário nós estamos trabalhando nesse caso aí eu sei que a Assembleia Legislativa aprovou uma emenda num projeto que foi para ir garantindo esses direitos ao servidor público nós estamos tentando garantir ao país inteiro e quero me solidarizar com vocês também na luta agora contra essa emenda constitucional que o Zemo mandou que pretende privatizar as empresas estatais de Minas Gerais cortando uma conquista que hoje completam 22 anos que ela foi aprovada em 2001 que foi a emenda constitucional do Itamar Franco que obriga a ter referendo popular caso se queira privatizar alguma empresa e que o governador Zemo infelizmente quer acabar com isso e na época eu fui o relator desse mesmo então minhas palavras Bela, Beatriz e Jean não é para fazer inveja viu mas é para a gente mobilizar bem aí que o governo federal aqui está andando com coisas positivas e nós temos que obrigar que em Minas Gerais isso também avance a partir da nossa luta então muito obrigado parabéns vamos lutar pela terra parabéns Beatriz, Bela, Jean, Leleco por essa luta e um abraço aí companheirado de Águas Formosas sempre na luta um grande abraço obrigada Rogério Rogério eu acho uma falta de educação sabe você vir aqui trazer tantas notícias boas do governo Lula e a gente só resiste 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 luta aqui porque esse governo Zema de fato gente agora quer vender a Semiga e a Copasa sem consultar o povo que é o que está previsto na Constituição imagine gente se já é difícil instalar água e luz como empresa pública que cumpre a prerrogativa do serviço público imagina quando for só empresa que só avisa o lucro a gente vai ter muita dificuldade no abastecimento e todo mundo sabe que não dá para viver sem água ninguém vive sem água e muito dificilmente as pessoas conseguem ter vida digna sem luz então essa é uma luta também do povo sem teto de quem luta por moradia a gente não deixar que Zema venda o que é nosso o nosso patrimônio queria passar agora a palavra para o Jean Freire e um para fazer as suas considerações muito obrigado deputada Bela parabéns pela condição dos trabalhos Bela que nessa casa dentre tantas lutas que trava o símbolo de moradia é muito forte não é Bela no seu mandato aliás eu te conheci em uma ocupação lá no Isidora não parece nós nos conhecemos lá você não ainda era deputada foi no meu primeiro mandato e numa visita que o presidente Lula fez lá naquele ambiente então eu conheci a deputada Bela na luta e na luta por moradia e hoje como diz a deputada Beatriz um dia muito simbólico para nós aqui a palavra moradia a luta moradia hoje nessa casa foi presente com participantes no plenário com projetos de lei sendo votados e eu acabo de vir agora de uma audiência onde nós estávamos discutindo sobre a primeira infância é uma audiência solicitada por deputada Ana Paula e por mim tem um projeto de lei de minha autoria que está tramitando dialogando sobre a questão da criação do plano estadual para a primeira infância e a última fala que eu ouvi de uma participante lá é a importância da moradia para garantir uma primeira infância com toda a questão de segurança a importância não adianta falar em primeira infância e foi a fala dela sem falar em moradia então quero cumprimentar você a deputada Beatriz por trazer também essa demanda e tantas outras traz para essa casa cumprimentar aqui o Vitor cumprimentar a Betânia de uma maneira especial a Betânia e o Manuel que já estive lá com vocês todos vocês aqui presentes eu estive a primeira vez que eu estive lá foi debaixo de uma gamileira linda que tem lá e que aquela gamileira sirva de símbolo na luta pela moradia ela que faz sombra mas que não dá para proteger totalmente da chuva então a gente precisa assim como as árvores nos protegem nós precisamos de moradia para cada um para cada uma deputada Beatriz deputada Bela eu estive também há pouco tempo visitando lá os companheiros que faz aqui o Daniel que faz uma bela luta lá parabéns Daniel por sua luta a luta de todos os companheiros partidos trabalhadores lá naquela cidade a nossa querida Águas Formosas do companheiro Forlan que participou de maneira remota aqui um grande companheiro que está colocando o seu tempo o seu trabalho à disposição dessa luta por acreditar por acreditar que é necessário que se faz necessário parabéns Forlan se ainda está me ouvindo aí parabéns por sua luta para cada morador por cada moradora da querida Águas Formosas Forlan luta por todos por todos Forlan acredita que é possível uma sociedade que é possível uma cidade que pensa em cada um em cada uma por isso eu dirijo essas palavras a ele dizendo a ele Daniel eu estou dizendo a cada morador a cada moradora a cada companheiro dos partidos trabalhadores essa luta que vocês travam e de essa maneira especial desse jovem advogado que sempre está defendendo defendendo as crianças defendendo as mulheres defendendo os moradores e moradoras da querida cidade de Águas Formosas o Forlan o Daniel solicitou que eu estivesse lá há poucos dias atrás para debater com vocês no momento que vocês estavam lá fazendo a ocupação que cada um estava lá com filhos com filhas na luta lá pela moradia e há poucos dias atrás eu saindo da minha cidade o telefone toca mais uma vez porque esses companheiros aqui nós trabalhamos em conjunto eu, a deputada Beatriz a deputada Bela e o Daniel que faz assessoria para a Beatriz para o deputado Rogério mas também não tem problema nenhum o Daniel pegou o telefone e disse você pode vir aqui agora porque a polícia está para tirar o pessoal daqui agora falei só um momentinho que eu vou ligar peguei o telefone e liguei para a PM Bela que por sinal o sargento me parece Adriano Pedro me parece me atendeu muito bem e me garantiu que não ia fazer a desocupação no final de semana mas só gente de vocês sofrerem isso só isso só essa ameaça e eu vi pelo telefonema Daniel como você como o Forlan estava aflitos ali com as pessoas porque é importante isso de estar ali ao lado e vocês fazem isso muito bem eu imaginei e me coloco no lugar de vocês a aflição de estar ali no final de semana imaginando que poderiam ser retirados dali então eu quero aqui mais uma vez colocar o nosso mandato à disposição como fizemos desde o primeiro momento articulando a pedido do Forlan a pedido dos companheiros partidos trabalhadores junto à Universidade Federal junto ao Instituto Federal é o estudo do solo quando eu vejo a gente falar aqui da questão da FEAM e eu quero aqui me solidarizar com todos os companheiros servidores do meio ambiente existe um projeto de lei aqui da nossa porque quem deveria estar aqui respondendo na verdade não está existe um projeto de lei de nossa autoria autorizando o governo quando eu vejo falar não estava aqui mas fiquei sabendo que foi falado aqui na questão do estudo do solo por falta de servidores é verdade que falta servidores por culpa de quem? por culpa do governo do estado não só falta servidores como falta salário digno para os servidores do meio ambiente como tantos servidores falta salário digno foi feita a audiência pública nosso pedido aqui no sábado agora o sindicato deles tem reunião está nos convidando também para essa reunião e tem projeto de nossa autoria solicitando autorizando o governo a dar aumento salarial para eles diga-se de passagem deputada Bela um pessoal que faz aumentar o recurso do caixa comum do estado só que o recurso não vai para aumentar o salário deles o recurso não vai para o trabalho deles vai para o caixa comum do estado e isso não pode acontecer na verdade existe dinheiro no meio ambiente possível de dar aumento e de contratar o pessoal o governo não faz porque não quer e isso causa impacto também na questão da moradia então fica aqui a nossa solidariedade em todos os aspectos o momento que vocês quiserem me chamar vi esses companheiros aí o Daniel é meio a deputada Beatriz acho que teve que se retirar o Daniel é meio um assessor assim é multi sabe gente o Daniel assessora Beatriz assessora o Rogério nos chama para a luta parabéns Dani parabéns pelo seu trabalho parabéns ao Furlan parabéns a vocês que estão aqui presentes de uma maneira especial eu fiz na audiência ali com todo respeito aos homens aqui presentes mas é muito bonito ver as mulheres em todos os espaços e cada dia mais as mulheres no espaço de luta olha para vocês verem como aqui esse nome como disse a deputada Beatriz morar bem vocês não simplesmente querem ter um teto para morar vocês querem morar bem e se eu não me engano foi a deputada Bela que falou aqui é preciso ter energia e água e o que o governo do estado faz querendo privatizar a Semig querendo privatizar a Copasa minha gente isso é também tirar o direito de vocês porque os estados os países que privatizaram estão querendo reestatizar porque na hora que falta luz para os hospitais eles vão lá e vão cortar a empresa privada na hora que falta luz para os pobres na hora que precisar pagar ali eles vão lá e vão cortar não vai ter meio termo não vai ter mesa de diálogo então um grande abraço a vocês parabéns pela luta e contem com todos nós aqui do Bloco Democracia e Luta valeu Jean obrigada eu queria agora passar para o público se inscreveram duas pessoas para fazer fala eu peço que se identifiquem no microfone mas a primeira a Varnúbia Cristina de Oliveira do Morar Bem pode fazer uso da sua fala boa tarde a todos meu nome é Varnúbia tenho duas filhas sou mãe solo também assim como todas outras mulheres também que faz parte da ocupação e é isso aí que Betânia falou estamos lá com o mesmo objetivo que é conquistar a nossa moradia hoje faz 18 dias que nós estamos na área e deixar bem claro que nós não estamos dispostos a desistir vamos lutar até o fim é a causa de todos porque nós todos precisamos estamos em busca da dignidade pela moradia um lugar para colocarmos nossos filhos estamos cansados estamos exaustos de tantas promessas e até hoje nunca foram cumpridas há mais de 5 anos que fizemos o cadastro e o atual prefeito da época fez a promessa de entregar para a gente os lotes então ele não conseguiu fazer essa entrega o porquê exatamente eu não sei explicar mas como você já sabe a política é envolvida em tudo como Betânia mesmo falou moramos em uma cidade pequena e infelizmente a política toma conta e eles colocam isso como prioridade então nós acabamos não tendo vozes o prefeito atual que recebeu o mandato também prometeu entregar inclusive ele fez vídeos com pessoas famílias que foram contempladas no Morar Bem eu estou falando porque eu também sou contemplada e eu votei nele com a esperança sim dele entregar nós os lotes e a promessa ele não cumpriu até hoje então a gente está cansado estamos exaustos cansadas de pagar aluguel de tirar o pão da boca dos nossos filhos porque a gente tem que priorizar a moradia então se eu não pago aluguel eu posso ser despejado com os meus filhos e aí é onde que eu vou então estamos lá não vamos desistir vamos continuar lá firme e forte falo por mim e pelos meus colegas as famílias também que estão lá porque nós estamos com o mesmo objetivo vamos lutar até o fim se assim Deus permitir vamos estar lá e no início da ocupação a gente recebeu muita ameaça uma falta de respeito muito grande porque trataram a gente como se a gente fosse bandido e lá não tem bandido lá tem pessoas do bem mães de família pais de famílias pessoas trabalhadoras que estão simplesmente lutando e correndo atrás da dignidade uma dignidade que é o nosso direito ali ninguém está roubando nada ninguém está invadindo nada simplesmente nós ocupamos o que é nosso por direito porque ele prometeu inclusive a prova é o cadastro que nós fizemos então ele tem que cumprir de uma forma de uma forma ou de outra a gente quer uma resposta dele ele deveria ter comparecido aqui né infelizmente ele não veio mas nós viemos e se precisar voltar de novo nós voltaremos entendeu porque essa causa se Deus quiser essa causa já está ganha porque a gente está com esperança enorme nisso e não vai ser qualquer pessoa que vai fazer a gente desistir então eu queria agradecer as pessoas que estão apoiando a gente e a gente conta muito com a ajuda de vocês é muito importante talvez se vocês não estivessem apoiando e ajudando a gente não estaria lá mais e também nem teríamos mais a esperança de receber aquele lote então muito obrigada em meu nome em nome das minhas colegas que estão aqui e das pessoas que não puderam comparecer mas que estão lá lutando nesse momento estão lá e nós vamos continuar lá firme e forte e obrigada pela oportunidade legal demais Anúvia com luta com garra a casa sai na marra somos mulheres e vamos ficar na luta até o fim vou passar agora para Daniel Ramos apoiador do Morar Bem boa tarde agradecer a deputada Beatriz por ter atendido a nossa solicitação ter dado todo o apoio a Fernanda não sei se está aqui mas foi um anjo nessa luta nossa então de forma muito especial que você siga sendo abençoada por essa forma com que você nos abraçou no sábado e no domingo o doutor Jean também nos atendeu agradecer muito é um prazer conhecer pessoalmente a deputada Bela a gente acompanha me solidarizar as ameaças ao nazismo ao fascismo venceremos agradecer Mirley Mirley está ali ela é do setor de imprensa da associação ela está transmitindo pelo Instagram da associação essa audiência pública e eu vou contar uma historiezinha rápida só para tentar facilitar o entendimento né Betânia que está sentada ali na mesa ela é mãe de quatro filhos todos todos que estão aqui conhecem os filhos de Betânia todos ela tem uma filha especial todo mundo aqui já foi na casa de Betânia em mais de uma vez e os filhos dela estavam sozinhos cuidados por um menino de 12 anos porque Betânia 14 né isso porque Betânia estava em uma reunião né ela estava em uma reunião de promessa de terreno Betânia eu estou citando Betânia para representar todos gente não é uma pessoa especial mas só para entender a dramaticidade que a gente chegou há mais de cinco anos segundo relatos de Betânia ela já participou de mais de 50 reuniões 50 50 reuniões para receber esse lote imagina uma mãe de quatro filhos com uma filha com necessidade especial que veio receber o BPC tem aproximadamente seis meses depois de muita luta na justiça Betânia sai de casa 50 vezes deixando esses filhos lá para ir em reuniões do prefeito passado e do atual para receber a tão promessa sonhada essa tão promessa desse loteamento inclusive foi feita entrega pública na praça da igreja da cidade com mais de 500 pessoas numa fila num sol absurdo e fizeram um sorteio com números de terreno para essas famílias olha que coisa louca isso há quatro anos então você imagina a vida de Betânia o que é interessante a gente faz sempre reunião na casa de Betânia e aí o filho dela faz o café o filho dela arruma a casa um menino de 14 anos e a gente tem uma inveja positiva da humanização desse menino que foi formada dentro da luta da mãe por moradia então isso não é um fato isolado não é um fato isolado e mexe com a gente é a grosseria do ministério público elas reuniram com a promotora essa associação o doutor Forlan três quatro dias antes da promotora entrar com a ação tentaram convencer a promotora de conhecer a área conhecer a área conhecer e quando sai o pedido de desapropriação de desocupação Betânia teve que ficar dentro da casa dela porque nós ficamos com medo dela ser presa nós aconselhamos ela a não sair de casa e só para deixar claro para a mesa de diálogo Bianca o comandante da polícia militar ele afirmou para mim olhando no meu olho e tem aqui o André que testemunha que ele ia fazer a desocupação da área no sábado seis horas da manhã ele falou para mim olhando no meu olho eu gravei o áudio na hora que ele me falou eu fotografei e filmei eles preparando a ação eu tirei foto do nome dele porque ele falou para mim lá na hora eu vou fazer a desapropriação hoje eu falei mas hoje é sábado eu não vou discutir questão jurídica eu vou cumprir a ordem ele falou para mim com muita educação mas falou e na sexta noite eles passaram a noite toda rondando a área eu saí de casa minha esposa estava com problema de saúde e eu convidei a minha esposa para aliviar a cabeça estava com problema eu falei vão lá na área o pessoal estava fazendo um carro de pinto lá nós sentamos quando nós sentamos eles identificaram um carro preto e duas viaturas da polícia que estavam fazendo ronda na área eu convidei o André e a esposa dele e nós fomos atrás do carro preto eu perguntei eu cheguei para o carro e falei tem algum problema vocês estão procurando alguém não nós estamos fazendo nosso trabalho eu falei então nós vamos fazer o nosso aqui estacionei o carro atrás deles aí eles saíram eu segui eles eles foram para o quartel nós fomos atrás de outra viatura que estava com o farol ligado para as famílias aí eu parei o carro perto da viatura perguntei tem um problema ele não aqui é a área da polícia militar eu falei então tá bom então nós vamos ficar aqui também aí eu fiquei com o farol virado para a viatura eles nos trataram muito bem diga-se de passagem muito educado aí eu fiquei com o farol virado para a viatura imagina minha esposa estava doente passando mal estava lá assistindo essa cena aí a viatura fez o retorno e foi embora 5 horas da manhã no outro dia eu estava na área porque eu sabia que eles voltavam e 6h10 eles chegaram e cercaram a área novamente aí minha esposa inclusive teve que ir embora passando mal e teve que ir para o hospital no outro dia porque quando eu peguei ela ela estava tremula tonta e com medo da minha ação e eu recomendei a esposa de André falou se eles tirarem a arma eu e André descendo do carro e você desce filmando porque nós vamos fazer o que aqui imagina 7, 8 horas da noite no escuro não tinha ninguém ainda mais a gente que já é visado então eu estou fazendo esse relato para vocês terem a percepção do grau de violência e aí eu vou além que Vitinho domina a parte técnica da área a área era uma plantação de eucalipto quando houve a ocupação do Gamileira o bairro Gamileira que o doutor Ginha citou essa árvore é um bairro de ocupação é lá onde eu moro é lá onde a maioria aqui mora de aluguel esse bairro Gamileira é um bairro de ocupação ele fica a 5 metros do Morabem você pode medir a rua eu mandei inclusive a foto da rua para a Jussara advogada não dá 5 metros de distância de um bairro para o outro do Gamileira para o Morabem e o bairro Gamileira é um bairro de ocupação então o que o fazendeiro fez ele plantou eucalipto na área dele que Vitinho mostrou aí é interessante que o pessoal da FEAM saiba disso porque que ele plantou eucalipto para impedir que a ocupação entrasse na área privada dele e aí demorou 15 anos esses pés de eucalipto cresceram ele cortou esse eucalipto vendeu tem aqui Carol que é de Águas Sormosas foi inclusive candidata a deputada estadual ela conhece eu comentei com ela isso então cortaram os pés de eucalipto e depois que cortou os pés de eucalipto foi feita a desapropriação na justiça da área então o que que a prefeitura estava fazendo qual é o entulho que tinha lá eram as raízes dos pés de eucalipto gente e entulho do pessoal do Gamileira que joga lixo que jogava era isso e a raiz dos pés de eucalipto foram amontoando porque estava abrindo as estradas e aí criou aquele monte o Ministério Público me desculpa e eu espero não responder por isso juridicamente agiu politicamente para impedir o ex-prefeito de entregar a área e se cacifar para disputar a reeleição é isso que eles não estão falando e eu vou ter que falar porque alguém tem que falar e aí eles impediram o prefeito de entregar a área o ex-prefeito não foi nem para a reeleição porque a expectativa dele era essa área ele me falou isso inclusive convidando Forlan para ser vice dele se ele estiver ouvindo aqui sabe que eu estou falando a verdade quando ele foi impedido pelo Ministério Público de entregar a área a vitória do atual prefeito ficou garantida não precisava nem ter eleição tanto que foi quase dois mil votos de frente não precisava ter eleição essa é a realidade e aí a inoperância da atual administração e eu acho que o radicalismo da FEAM não estou culpando o setor teco da FEAM e do Ministério Público impediu essas famílias de terem os terrenos que foram feitos para elas e só para vocês entenderem cada família aqui está no cadastro para receber o terreno então elas estão onde? o nome delas estão para receber o terreno então essa é a luta tá bom? eu estou fazendo esse relato aqui para esclarecer um pouco mais né? dar um abraço ali Nianinha amiga Célia que é assessora do Secretário Nacional de Assistência Social André Quintão um abraço para vocês prazer revê-las é isso obrigado gente obrigada sim gente vou fazer o seguinte porque nós queremos aprovar os requerimentos dessa audiência pública e outras ainda com o quórum então eu vou pedir para que todo mundo que se manifeste agora seja muito breve para que a gente consiga votar os projetos ainda com o quórum na comissão tá certo? então vou passar aqui para a Betânia diretora da associação Morar Bem boa tarde mais uma vez eu gostaria de perguntar para o representante da FEAM com os conhecimentos técnicos que ele tem sabendo que a área está ocupada o que a prefeitura alegou que não entregou os lotes por conta que teriam que ter essa análise a análise preliminar foi feita com sucesso muito obrigada Daniel Jean também nos ajudou nessa pré-análise realmente foi para a FEAM e a FEAM mandou o resultado estipulando uma data de 30 a 90 dias da qual não foi cumprida que eles pediram para adiar não sei como é que aconteceu esse procedimento que a gente nem resposta recebeu então eu queria perguntar para ele se diante da situação anterior que nós estamos vivendo com as famílias lá dentro pode prejudicar nessa análise ou essa análise pode ser feita com as famílias dentro da área? ótima pergunta passo para a FEAM para a resposta desculpa gente sim pode ser feito com com os moradores lá não teria problema nenhum a questão é que vai precisar de um acesso e já foram definidos os pontos de amostragem e aí o ponto de amostragem pode cair no lugar onde está uma barraca eu já não seria não sei como é que seria essa 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 amostragem teria que tirar o ponto daquele local e ir para um local onde não tem nenhuma estrutura né mas pode tranquilamente ser feito com da forma que está não tem problema nenhum não assim é porque quando eles entraram com a reintegração de posse lá na quem estava lá na mesa viu que eles alegaram esse fato que para fazer a análise teriam que tirar as famílias não era não e já deixa deixa só complementar porque a gente atendeu uma pessoa eu não sei qual o nome uma pessoa da prefeitura um técnico da prefeitura que estava preocupado com isso né então ele nos procurou na FEAM e inclusive eu acho que eles não tinham recebido ainda a questão da da prorrogação de prazo que ele falou que precisava desse prazo e perguntou e já foi informado para eles que não teria problema de amostrar com as pessoas lá ela falou assim ó pede licença e faça a sua amostragem obrigada obrigada ô Betana maravilhosa não podia terminar audiência pública sem isso porque o que a gente sabe que o povo arruma desculpa que para fazer isso tudo tem que tirar todas as moradias não é brincadeira né então acho que é importante que isso fique registrado obrigado por ter avisado deixa eu só perguntar como tinha tem uma possibilidade de contaminação no local existe um risco potencial tá então a verificação da contaminação é justamente para isso não quer dizer que para fazer a amostragem pode ficar lá que não está sob risco tem um potencial risco sim das pessoas que estão lá no local se houver contaminação se não houver não existe risco tá bom obrigado Luiz Otávio passar agora para a Bianca para a consideração gente é muito rápido um minuto só só para dizer né Daniel que não é esse o procedimento tá isso aí a gente precisa realmente garantir que por parte da mesa existe um procedimento que todas as ações de reintegração de posse quando a gente lá no decreto está escrito relevada relevado impacto social né e aí é claro quando muitas famílias questão de ordem pública enfim chegam a Belo Horizonte e chegam na mesa de diálogo então no dia a gente verificou não tinha chegado em Belo Horizonte não tinha chegado na mesa chegou na mesa por vocês né então a gente viu que o procedimento não é esse inclusive no processo agora que a gente está fazendo de revisão do decreto está mantido isso né que os processos de reintegração acionam com elevada repercussão social acionam a mesa de diálogo tá a gente estava aqui conversando eu e o colega da Fian justamente pensando em possibilidades a pergunta da Betânia foi uma pergunta que eu fiz para ele então a gente estava aqui tentando achar caminhos eu queria registrar inclusive a presença do Henrique que é superintendente de relacionamento com órgãos externos da Casa Civil o Henrique também me mandou mensagem aqui perguntando o que a gente pode fazer então assim a gente está pensando em soluções tá isso que eu queria registrar está certo obrigada gente então agora encerrada a nossa audiência pública espero para que todos fiquem aqui ainda a Bia vai fazer as considerações finais mas a audiência já está encerrada a gente passa para a votação dos requerimentos tá bem então eu vou passar aqui a presidência para a Bia para fazer a leitura dos requerimentos em pauta requerimento de comissão 3589 de autoria das deputadas André de Jesus Leninha Bela Gonçalves e do deputado Leleco Pimentel não e da Macaia Varis deputado Betão Jean Freio Lohana Celinho Cristiano Silveira Luizinho professor Cleiton Ricardo Campos requer que seja realizada a audiência pública para debater os desafios enfrentados durante a ditadura militar e fortalecer o compromisso com a promoção da justiça liberdade e democracia em sintonia com os eventos comemorativos da semana da anistia cujo tema é para que não se esqueça para que nunca mais aconteça requerimento de comissão 3.710 de 2023 autoria da deputada André de Jesus de Bela Gonçalves que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG pedido de providências para recomendar a formulação de estudos e de política pública visando a reinserção social dos moradores das casas de saúde Santa Isabel Santa Fé São Francisco de Assis e Padre Damião considerando os prejuízos permanentes de ordem familiar social e de saúde decorrentes da institucionalização das pessoas acometidas pela ranceníase requerimento de comissão 3.709 de 2023 de autoria das deputadas Lohana André de Jesus e Bela Gonçalves as deputadas que subscrevem requerem que seja encaminhada ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte pedido de providências para apurar denúncias de violências políticas de gênero sofridas pela vereadora da Câmara Municipal de Itaúna Edenia Ribeiro Alcântara os requerimentos estão em votação compõe o coro dessa votação deputada Bela Gonçalves deputada doutor Jean Freire deputada Beatriz Serqueira as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados devolvo à presidência os trabalhos a Bela Gonçalves obrigada então vou passar aqui também para a leitura dos próximos requerimentos inclusive requerimentos que dizem respeito a essa audiência pública o requerimento de comissão assinado pelo deputado Jean Freire Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves requer a vossa excelência que sejam encaminhados à promotoria de justiça do Ministério Público de Minas Gerais que atua junto à vara única da comarca do município de Águas Formosas as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater as violações de direitos humanos sofridas pelas famílias da ocupação urbana Morar Bem no bairro Gamileira no município de Águas Formosas para conhecimento também o requerimento assinado pela deputada Bela Gonçalves Beatriz Serqueira e Jean Freire para que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Águas Formosas pedido de providências para que tão logo receba o laudo conclusivo emitido pela FEAM promova a regularização fundiária das moradias das famílias da ocupação urbana Morar Bem no bairro Gamileira no município de Águas Formosas próximo requerimento também de autoria das deputadas Bela Gonçalves Beatriz Serqueira e Jean Freire é que seja encaminhado à Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido de providências para acelerar a liberação do laudo referente à ocupação Morar Bem no bairro Gamileira no município de Águas Formosas próximo requerimento de autoria também da deputada Bela Gonçalves Beatriz Serqueira e Jean Freire é que seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário do Ministério Público de Minas Gerais e a Comissão de Solução de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para que acompanhe o cumprimento da decisão judicial exarada no bojo dos autos numerados aqui conforme o documento em trâmite na vara única da comarca de Águas Formosas haja vista as irregularidades processuais e violações de direitos humanos sofridas pelas famílias da ocupação urbana morar bem no bairro Gamileira no município de Águas Formosas considerando a decisão judicial do dia 10 de 8 de 2023 que acatou o pleito do Ministério Público de Minas Gerais de cumprimento de sentença ressalta-se que o requerimento é desdobramento da audiência pública então esses requerimentos são os requerimentos dessa audiência pública eu coloco em votação os deputados favoráveis permaneçam como estão aprovado agora vou ler aqui requerimento de autoria do deputado Andréa de Jesus que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações acerca do funcionamento de câmeras destinadas ao fardamento dos policiais militares de Minas Gerais quantidade de câmeras disponibilizadas e critérios utilizados para distribuição ao efetivo da Polícia Militar como efeito monitoramento e avaliação da utilização de câmeras também da autoria da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações acerca do quantitativo de atendimentos realizados pelo Centro Risoleta Neves de atendimento às mulheres o CERNA nos últimos cinco anos bem como a abrangência territorial desses atendimentos próximo requerimento deputado Betão solicita que seja realizada audiência pública para debater a situação das pessoas atingidas por doenças raras em especial a narcolepsia e hipersonia idiopática convistas a compartilhar as demandas e necessidades de políticas públicas de diagnóstico acompanhamento tratamento e conscientização o próximo requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar solicita uma audiência pública para debater o impacto dos seis anos da lei federal 13.484 de 2017 que transformou os cartórios de registro civil brasileiros em ofícios da cidadania e o funcionamento do seu fundo de compensação no estado de Minas Gerais são esses requerimentos então coloco em votação os deputados dos favoráveis permaneçam como estão fica então aprovado passo agora então a palavra para a deputada Beatriz Serquia e agradeço a presença do Jean Freire no quórum da audiência eu acho que a audiência cumpriu o nosso objetivo não cumpriu as pessoas que querem moradia as pessoas que tiveram informações erradas sobre como deveria funcionar os procedimentos do comando local da polícia militar da necessidade da necessidade de cobrarmos da prefeitura que ela cumpra as suas obrigações enquanto administração municipal acho que deu tudo certo não deu nessa nossa perspectiva então quero muito agradecer pela confiança depositada no nosso mandato para a condução dessas discussões eu quero parabenizar vocês pela luta e ter mulheres aqui presentes e ter esse protagonismo não é pouca coisa significa que as mulheres pagam sempre a conta mais cara mais alta de toda a precarização dos direitos da ausência de direitos e das violências que essa ausência de direitos nos gera quero agradecer aos nossos convidados que estiveram aqui hoje então me permitam cumprimentar e agradecer a Defensoria Pública através do Defensor Público que é coordenador da Defensoria Especializada de Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais o Defensor Ailton Rodrigues Magalhães agradecer o gerente de qualidade do solo e áreas contaminadas da FEAM Luiz Otávio aqui com a gente a Betânia diretora da Associação Morar Bem agradecer o Vitor Honório servidor público aposentado e técnico agropecuário e apoiador da Associação Municipal Morar Bem o Manuel e Cias diretor da Associação Morar Bem o Forlan está conosco virtualmente cumprimentá-lo e agradecê-lo também pela luta a Bianca agradecer a mesa de diálogo e negociação que rapidamente possibilitou que uma reunião virtual fosse feita e que muitas informações foram prestadas é lamentável quando agentes do Estado trabalham com práticas diferentes da obrigação legal por isso que nos espantou muito e vários registros foram feitos aqui durante essa audiência então a reunião acho que foi muito necessária muito importante para que as pessoas tivessem as informações dos procedimentos que não era da forma como estava sendo dito que aconteceria lá em Águas Formosas também cumprimentar e agradecer a presença da Jussara Neves advogada do coletivo Esperança Maria quero agradecer a deputada Bela Gonçalves pela presidência dos trabalhos e por ter possibilitado que toda essa audiência acontecesse acho que os nossos próximos passos os requerimentos estão aprovados nós também faremos uma solicitação que a mesa de mediação de conflitos do Tribunal de Justiça atue e nós também faremos contato com o Ministério Público para que nós tenhamos condições de um diálogo com o Ministério Público na perspectiva da compreensão da importância do direito à moradia e que a gente possa avançar nessa pauta eu quero lamentar a ausência do prefeito da prefeitura não necessariamente do prefeito mas eu sempre pergunto de tanta gente lá ninguém podia clicar um link para entrar numa reunião numa audiência pública que seria virtual agradecer a prefeitura presença virtual do deputado federal Rogério Correia que esteve conosco participou um pouco acho que essa era uma tarefa importante da prefeitura então a ausência da prefeitura ela é ruim porque ela tinha que estar aqui conosco mas como a senhora disse a gente vem quantas vezes forem necessárias a gente faz quantas audiências forem necessárias quero desejar um bom retorno a vocês vocês pegam aí uma estrada um pouco longa mas acho que nós cumprimos a tarefa de trazer a visibilidade de fazer as cobranças ter os encaminhamentos e a gente segue a luta com vocês pelo direito de morar bem maravilha então dito tudo isso a presidência encerra os trabalhos boa viagem força na luta e venceremos uma fotinha lá na porta então